Eu não sei o que é que tem que comemorar, não sei, sinceramente eu estou vendo aqui algumas famílias revoltadas porque estão recebendo menos do que o normal, e aí o governo anunciando números e mais números dizendo que nunca o governo federal pagou tão bem como agora, e aí eu estou observando o seguinte, tem famílias que realmente grandes, famílias maiores estão recebendo porque os benefícios, aqueles bônus de R$ 150 às crianças menores de 6 anos e também as grávidas e as crianças com 7 anos acima têm direito a mais de R$ 50, aliás que é pouco, deveria ser R$ 100. E o governo fala, antes pagava um valor menor, hoje a gente conseguiu bater todos os anos, todos os níveis de Bolsa Família, passa dos R$ 700 em média, e aí está uma propaganda muito grande que o governo federal está fazendo. Bem, primeira coisa, deixa eu fazer aqui uma observação. Muitas famílias querem saber, de fato, o que houve porque tanta gente está recebendo menos do que deveria receber. E aí o governo fala, é regra de proteção, mas proteger quem? A gente procurou saber com os técnicos, com o próprio Ministério do Bolsa Família, para saber o que, que regra é essa, porque tanta gente está recebendo só pela metade. Para você que não sabe, o governo diz o seguinte, quem consiga emprego, que está muito difícil, aliás, que já deveria ter resolvido, quem consegue emprego com carteira assinada, se ficar na média de R$ 218 até R$ 660, não sai do Bolsa Família, continua recebendo, só que recebe a metade. Pronto, o governo deixou claro que essa é a regra de proteção. Agora, e quem não teve aumento, quem está menos do que R$ 218 por pessoa e mesmo assim está recebendo só a metade? Aí é que está o problema. Por isso, eu quero alertar você. Se você conhece alguém que recebeu a metade do valor, por exemplo, teve gente que recebeu R$ 750 no mês de junho e agora recebeu a metade, R$ 375, assim, muita gente. Você está nessa situação, conhece alguém que está nessa situação, então o governo diz que é a regra de proteção. Agora, se você não concorda, há uma solução. A solução, segundo o próprio ministro Ayrton Dias, é ir no CRAS e fazer com que o sistema de novo atualize e pegue as informações através do CNIS, no cruzamento de dados com o Cade Único e refaça uma nova análise. Então, o governo diz o seguinte, erros acontecem, só que, ministro, não são poucos erros, são muitos erros, são muitos erros. Se eu for listar aqui o tanto de pessoas que estão reclamando desse valor pela metade, se eu for colocar aqui o número de pessoas que não estão recebendo bônus, me responde aqui. Você que tem filho menor de 6 anos, saiu seu bônus direitinho? Sim ou não? Agora, você conhece alguma família que não recebeu bônus, mesmo tendo criança menor de 6 anos? Comenta aqui. Eu vi muitas mães reclamando, dizendo o seguinte, Alex, eu tenho três filhos, todos menores de 18 anos, só saiu dois bônus e no mês de junho aconteceu isso, eu fui no CRAS, atualizei, esperando agora sair no mês de julho e de novo não saiu, ou seja, ministro Ayrton Dias, o que é que está acontecendo? Vocês estão entendendo aí, pessoal? Um número de erros. O governo diz que está utilizando uma ferramenta chamada CNIS. CNIS tem aí os dados de mais de 80 milhões de brasileiros, principalmente quem é do Bolsa Família, inclusive atualização de forma automática, em que eu não confio muito, tá? Esse negócio de atualização automática é um problema, porque muita gente está tendo dificuldade agora. Tem muita gente aí, vai no CRAS, chega lá e diz, não, pode esperar que se chegar a mensagem você volta aqui a fazer atualização. Só que as famílias não estão recebendo bônus. Tem famílias aí que estão recebendo só a metade e não teve aumento de renda. E o pior, dá menos do que R$ 218. Quem está entendendo aqui o que eu estou falando? Comenta aqui. Então, essa é a questão, tá? Ô Alex, então tudo se resume à atualização. O ministro Ayrton Dias deixa bem claro, tudo depende da atualização. Então, se você se sentir endividado, injustiçado, se você se sentir que está sendo, está passando por essa injustiça, o governo diz, vá no CRAS, atualize, e aí é aguardar uma nova atualização, tá? Então, o governo deixou bem claro isso, ok? Os pagamentos seguem, né? Temos aí antecipações em alguns municípios, tem cidade aí que saiu da antecipação. Lamentavelmente, eu fiquei triste demais, muita gente reclamando, mas paciência, né? Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook, vamos falar de antecipação. Em Pernambuco, por exemplo, foi antecipado, foi anunciado no dia 8 desse mês, foi divulgado pelo governo federal que esses municípios estariam sendo contemplados com antecipação devido às fortes chuvas. Só que teve muitas cidades que saíram, outras entraram, mas outras saíram. Por exemplo, aqui, você de Pernambuco, estava previsto para quem mora em Água Preta receber antecipado Barreiros, Belém de Maria, Catende, Corteia e Jaqueira. Joaquim Nabuco, Palmares, Mareal, Primavera, Quipapá, Rio Formoso, São Benedito do Sul, São José da Coroa Grande e Xexel. Só que não houve antecipação. O governo, no dia do pagamento de 18, disse que não precisava. E aí tirou Buique, Camutanga, Correntes, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Sirinha, Anhem, Tamandaré e Amaragi. Então, essas cidades foram excluídas da antecipação, ou seja, segue o cronograma esses municípios. Os demais continuam. Em Alagoas, tivemos também alguns municípios que entraram e outros que saíram. Por exemplo, Teotônio Vilela estava previsto para receber antecipado. Só que quando foi no dia do pagamento, dia 18 de julho, aí foi excluída da antecipação, você de Alagoas, Teotônio Vilela. Em compensação, entrou outros municípios. Bora lá. Alagoas, antecipação dos pagamentos em Atalaia, Barra de Santo Antônio, Barra de São Miguel, Branquinha, Cajueiro, Capela, Colônia Leopoldina, Coqueiro Seco, Freixeiras, Iba, Tequara, Jacuípe, Maceió, Marechal Deodoro, Paulo Jacinto, Pasta e Camaragibe, Joaquim Gomes, Maracugi, Matriz e Camaragibe, Muricípio, Papi Poeira, Pilar, Quebrangulo, Rio Largo, Santana de Mundau, São José da Laje, São Miguel dos Campos, São Luís do Quitunde, São Miguel dos Milagres, Santubo, União dos Palmares e Viçosa. Então, tem vários municípios que estavam, outros entraram aqui em Alagoas, inclusive a capital Maceió. Apenas Teotônio Vilela, que iria receber antecipado, ficou de fora. É lamentável. Muita gente que mora em Teotônio Vilela estava reclamando, dizendo aqui, Alex, eu estava, o meu município sofreu muitas chuvas e agora ficou de fora, né, Alex? Que tristeza. Pois é, pois é. Os pagamentos também tem antecipação com NIS, hein? Com dois NIS, tá, gente? Então, bora lá. Atenção, atenção. Dois NIS. Atenção, você. Olha só. Atenção, mês de julho. Você que tem aí. Bora lá, né? NIS. Atenção, atenção. Os pagamentos para essa sexta-feira. Bora voltar para a quinta, né? É quinta-feira, dia 20, os pagamentos efetuados aí para quem tem NIS 3. Sexta-feira, dia 21. E aí, NIS 5, segunda-feira, dia 24. Quem tem NIS 5, pega antecipado nesse sábado, dia 22. Ok, pessoal? Aí vem NIS 6, terça-feira, 25. NIS 7, quarta-feira, 26. NIS 8, quinta-feira, 27. NIS 9, sexta-feira, 28. E o NIS 0, dia 31, segunda-feira. Quem tem NIS 0, pega no sábado, dia 29. Então, antecipação NIS 0 e NIS 5. NIS 5 e NIS 0, quem tem esses NIS, antecipação, pagamentos da segunda, caem no sábado. Ok, pessoal? Certinho aí? Você já deu joinha? Já deu like aqui? Dá essa moral. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, ó. É para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome de escrever? Esse destacado é vermelho. Clica nele fazendo isso. Vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Eu vi muitas mães, eu vi muitas mulheres tristes com a situação que estão enfrentando com esse problema de pagamento. Mães dizendo, Alex, eu perdi meu esposo, ele faleceu. Outras mães dizendo, Alex, eu tenho um filho que cuidava de mim, faleceu, perdi meu filho. Ele já era de maior, trabalhava, me ajudava. E são muitos casos, né? Tristes. E aí, é difícil falar num momento desse, onde muitas pessoas quando perdem um índio querido. Mas eu quero dizer uma coisa para você que eu falei para outras pessoas e se você não viu, acompanhe. O mesmo Deus que levou o seu marido, o mesmo Deus que levou o seu filho, é o mesmo Deus que vai cuidar de você. Ó, escuta, presta atenção, o mesmo Deus que levou o seu filho, que lhe ajudava, o mesmo Deus que levou o seu marido, que com o suor no rosto dele, com o trabalho, levava a comida para a sua casa, o mesmo Deus que levou ele, é o mesmo Deus que vai cuidar de você, que vai levantar pessoas para ajudar você, que vai abrir portas para você, tá? Tem esperança em Deus. A tristeza é grande. Eu sei que é um momento difícil. Tem gente aí que passa semanas, meses, anos, sofrendo com a perda de alguém que lhe ajudava. É difícil, é delicado, mas tem esperança em Deus. Peça a Deus, Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me dá força. Eu sou teu filho, sou tua filha. Estou passando por uma barra, uma situação difícil. Peça a Deus, em nome de Jesus Cristo, a coisa vai acontecer. Você não é produto do acaso. Deus preparou você com um projeto lindo. Se você está vivo, toca em você. Você está vivo agora? Está me acompanhando, está? Então, Deus te abençoe. Espere a hora certa. No tempo dele, vai chegar. A sua vitória vai vir. O seu galardão está a caminho. Agora, nunca perca a esperança. Espere nele. Está difícil, desemprego, a fome, tantas contas atrasadas. E agora, com essa situação do Bolsa Família, um montão de gente aí tendo dificuldades para receber os valores, valores sendo reduzidos. É muita injustiça, é perseguição, é dura a situação. A vida do ser humano não é fácil, não é moleza. Mas lembre-se, temos um Deus justo, um Deus Pai, um Deus maravilhoso, que ama você, ama muito você, que deu o seu único filho unigento para ser crucificado, cuspido, humilhado, que foi o nosso Salvador Jesus Cristo. Ele pagou e o preço foi muito caro com o seu sangue, para salvar você, para me salvar, para nos salvar. Um dia, Ele estará de volta. Então, atente-se para isso. Você que teme a Deus. Espere. A nossa vida não foi para a gente viver o resto, eternamente aqui. Não, é uma poeirinha, um tempinho, problemas, situação difícil, sempre vamos enfrentar. O próprio Senhor diz que nessa vida terei essa aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci, você também vai vencer. Lembre-se, a tristeza ou o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu vejo muitas pessoas aqui praticamente perdendo a esperança. Eu vejo muito, sinto muitas pessoas tristes nesse momento que estão nos acompanhando, que nos acompanham sempre. Tenha ânimo, tenha esperança em Deus. Deus é fiel, Deus é um Pai maravilhoso. Dependa dEle sempre. Amém? Quem dá amém aqui? Quem dá uma glória a Deus, tá? Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Faça a vontade dEle. É difícil. O caminho é espinhoso. Não é fácil. A porta é estreita. Para servir a Deus não é de qualquer jeito. Então a gente tem que abrir mão dos prazeres da carne, dos prazeres desse mundo. Quem for santo, procure se santificar mais. Lamentavelmente, quem surge, como a palavra de Deus diz, se surge mais. Mas se você que quer se santificar, esteja no caminho certo. A porta é estreita. O caminho é estreito. É espinhoso. Mas você vai ter vitória no final de tudo isso, tá? Você vai ter o seu galardão. Não olhe de lado. Não olhe para baixo. Olhe para cima. Olhe para Deus. Não olhe para homens, para seres humanos. Não. Nós somos falhos. O homem falha. Deus não. Deus é fiel. Olhe para sempre. Para cima. Olhe sempre para cima. Eu peço a Deus. Senhor, me dá força. Me dá sabedoria. Eu choro muito durante essas noites. Porque é difícil. Quase minha esperança está indo embora. Mas me dá esperança. Me dá sonhos. Me dá estratégia. Deus vai dar para você. Tá? Fique confiante nele. Amém, amados? Amém, amados? Por falar nisso. Você já ouviu a nossa rádio. Tem muita gente falando nisso, viu? A Rádio Brasil FM2. O site está aqui embaixo. Destacado em azul. Muita gente está amando a programação. É uma programação feita com amor, com carinho. Se você ainda não viu, vai lá. Estou lá todo dia, tá gente? Olha só que maravilha. Olha como é fácil. É só colocar aí Rádio Brasil do jeito que está aí. Abriu o site. É rapidinho. Abriu. Você vai ouvir louvores, músicas, músicas que falam o coração. Eu recomendo. Tá vendo aí? Brasil FM2. É só dar o play aqui embaixo. Coloca o play. Dê o play. Tome muita música. Tome muito hino. Você vai simplesmente amar. Ok? Tem aí o Luiz Carlos Silva. Adorei essa rádio. São músicas ótimas. Edilheza Nascimento. Adorei essa rádio. A Misty Brito Pimentel. Olá, bom dia. Um abraço, querido. Tá vendo aí? Muita gente está curtindo a programação. Tudo junto aí. Rádio Brasil FM. Rádio 12345.com Vou deixar o link. Da Rádio Brasil. 24 horas. Você vai lá. Comenta. Do jeito que eu mostrei a você. Você vai gostar. Pega o link que eu vou deixar aqui embaixo. Compartilha com teus amigos. Coloca no teu grupo do WhatsApp. É benção. Muita música boa. Você vai amar a programação. 24 horas de manhã, tarde, noite, final de semana, feriados. Está no ar. Exclusivamente essa rádio é para você. Tá? Eu quero mandar alô para você quando eu estiver lá ao vivo. Ok? Combinado? Muito bem. A nossa luta continua, hein, gente? 10 terceiro do Bolsa Família. Cota dupla dos mães-chefes. Vale gás para todos, né? Também quero emprego no Bolsa Família. Tem muita coisa que a gente não pode esquecer. A nossa luta continua, ok? Os novos cartões. Tem gente já recebendo os novos cartões. Quero saber. Você recebeu o cartão novo esse aqui do Bolsa Família? Sim ou não? Eu vi várias escritas dizerem que recebeu o cartão. Nessa e na outra semana, muitos escritos disseram que estão recebendo. Eu ainda estou esperando a Caixa Econômica Federal confirmar, né? Quase 8 milhões de cartões serão entregues. Estou esperando de forma oficial, ok? Estou no Instagram. Blog Alexivo. Se tiver algum problema de valor pela metade, se o bônus não saiu, se o retroativo não saiu, quem já foi desbloqueado, o valor já recebeu. Se tiver algum tipo de problemas, dificuldades, ligue para o 111. 111, linha fixa. Procure saber o que está acontecendo. Se necessário, vá até o Crais e atualize de novo, ok? Deus abençoe. Segue a gente no Instagram, blog Alex Silva. Que a paz do Senhor esteja no seu lar, operando maravilhas. Que o Senhor continue te abençoando. Continue te livrando das setas em mil, que são muitas, né? Deus está contigo. Que o Senhor possa acampar seus anjos, seus arcanjos aí, onde você estiver, em qualquer parte do Brasil. Amém, amados? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.